A Batalha do Prado é um coletivo que atua desde 2017 em Campina Grande, formado por MCs, poetas e admiradores da cultura que se reúnem quinzenalmente no bairro do Catolé. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse coletivo na reportagem de Leandro Pedrosa. Aqui o sangue escorre a reunião dos atos, isso é o quê? Batalha do Prado! Aqui o sangue escorre a reunião dos atos, isso é o quê? Batalha do Prado! Eu sou aqui dessa região aqui, da pracinha aqui no Catolé, e surgiu mais ou menos ali em 2017, 9 de setembro, eu estava conversando com a galera daqui do bairro, e eles sempre me cobravam a questão de uma batalha, a Batalha do MC, a galera gostava muito, tinha a Batalha do Obelício também, que é uma das batalhas conhecidas, e por alguns motivos, aconteceram algum imprevisto, desses imprevistos foi que surgiu a Batalha do Prado, a ideia de fazer essa batalha aqui, de MC aqui no Catolé, que não tem muito, aqui não tem muito essa influência, a galera não conhecia muito, e de certa forma, como MC também, como gosto do rap, da cultura, eu me senti assim no dever de fazer, de trazer isso para cá, para o bairro do Catolé. A Batalha do Prado, ela ocorre da seguinte forma, ocorre a Batalha de Sangue, que é a Batalha de Improviso, e os MCs entram numa chave de MCs, como uma chave de futebol, e a gente organiza a Batalha, para que cada MC que for ganhando essa Batalha, com o voto do público, e com o voto de dois jurados, a nossa escolha, ele passe para a próxima fase, até se tornar o campeão, e leva de premiação a folhinha da Batalha. A Batalha de MCs, ela é feita para que a gente, com os conceitos do hip-hop, a gente possa trabalhar nela também, a diminuição dos preconceitos, que a gente também avalia isso dentro da Batalha, sabe, os jurados são exatamente para isso, para a gente ficar podendo passar esses conceitos para as pessoas, para que essas coisas dentro da sociedade, como na cultura rap, a gente consiga diminuir. A Batalha de Improviso, ela acontece no tema que surgia ali na hora. Os MCs que vão decidir o tema, que eles vão falar e tal, acaba que sendo uma batalha mais de ego, como pode-se dizer. O MCs vai estar ali para mostrar por que ele é melhor que o outro. Claro, num espírito de harmonia, de brincadeira e tal, nada levando a sério e tal, os MCs se abraçam no final da batalha, mas é para mostrar por que ele rima melhor que o outro, por que ele é melhor que o outro de alguma forma, sabe? Eu chego aqui fazendo logo um clove na balha, você fica aí, olhando aí com essa cara, tá no castelo, tá no Augusto Carrara, não é por nada, não. Eu não queria te atacar porque você mora no meu coração. Dentro da batalha, também ocorre, a gente conseguiu trazer para aqui, o Islã, que já é outro tipo de batalha, que é o duelo de poesia. O duelo de poesia, ele consiste em MCs tendo três minutos para recitar sua poesia autoral. Inclusive, a gente descobre vários talentos aqui, não tem limite de idade, de nada. Pode ser uma senhora que pode chegar aqui, de outra comunidade, dizer, olha, tem uma poesia. Ela vem e recita sua poesia, pode ser uma mulher, um homem, o que for. Aqui o espaço é livre, o tema é livre dessa poesia também. E ela tem três minutos para realizar. Os jurados também vão avaliar de zero a dez essa poesia, dessa pessoa. e também não pode usar objetos, instrumentos, somente corpo e voz. Por isso, o Islã, ele se assimila muito à atuação no palco do teatro. Sabe que o MC, o poeta ali, ele acaba interpretando muito sua poesia. Eu só queria entender porque esse é um comentário insano. Será que eu vou ter que desenhar quem está comendo ou não está reclamando? A batalha, ela geralmente tem um nome específico de onde ela é feita. Tipo, Batalha do Prado, tem um obelhisto também que é no açude novo. Eu acho que a gente não tem necessariamente um plano de tipo, ah, vamos fazer a Batalha do Prado em João Pessoa, um exemplo. Mas, tipo, tem MCs que é da batalha que a gente pode fazer esse intercâmbio, né? Ah, vamos fazer um intercâmbio com a Batalha do Coqueiral, que é uma batalha lá de Mangabeira também, que é muito conhecida. A gente pode levar a galera para ir competir lá, né? Não especificamente fazer uma edição lá, porque a batalha geralmente é mais fixa onde ela acontece. E é um espaço de interação, onde você vir aqui no dia da batalha, você vai ver que tem senhoras, tem idosos, tem crianças que a gente, às vezes, até faz uma roda de criança para eles rimarem antes da batalha. Então, é um ambiente bem família mesmo. A gente conversa com o pessoal, ó, vamos valorizar o local, vamos deixar o espaço limpo, que é para a gente continuar usando esse espaço aqui, para não ter tumulto e dizer, não, acabou por causa de drogas ou coisa do tipo. Não, o pessoal entende, já viu que é a união, já viu que o movimento é feito para eles mesmos. Então, é um momento de lazer para a comunidade também. acaba que o bom de ter sido feito aqui é que traz, traz para perto da comunidade e eles conseguem descer para cá com facilidade, quem está passando aqui, quem está andando de bicicleta, vê ali e chega e dá risada e tal. A batalha aqui, ela acontece quinzenalmente, aos domingos, a partir das três e meia da tarde. Então, você vai ficar sabendo qual domingo é através do nosso Instagram, que é Batalha do Prado, através do YouTube, que é Batalha do Prado também, e Facebook, da mesma forma. Você vai saber por lá quem ganhou a batalha, quando vai ser, como está acontecendo, quando saem os vídeos no canal. Então, é por lá, Batalha do Prado. Olha, seu moleque, deixe aí gostar, vota aqui na minha olipada, você sabe o significado de improvisar. Parulho para a batalha! Oh!